E não sei, tribunal popular, Não sei, não sei, tribunal, Junto com os Alisson! E também na Corzão, na Colômbia e na Holanda também tem nos escúchamos. Um saludo para o Santur. Não sei, não sei, Tião. O ministro Angelo, você tem o número de serviço de escorte? Para o nosso país? A Bolagás? Não. Eu tenho a lista para o que você chama, é pre-estão. Pre-estão para ser me favorável, se eu não faço um saludo, não sei, não sei. Não sei, não sei. Mas não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, mas não sei. Isso é um massacinho de erótica. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Ei, não sei. Antes, se você tem problema, vou te chamar. Não sei, para nós não. Não sei. E não sei. Vamos ter feito por aqui. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. E se dá uma solução, não? Vou ter um problema, né? Vou falar, ó, polícia, polícia, não passa tal caminho, né? Como por... Satisfacê-lo mesmo. Dignamente. Onde está, Alisson, o Angelo? Não, eu ainda sei, não. Vou mandar um número pra mim e mandar um besouro pra mensagem do meu irmão, assim. Besouro até o flyer, pode ser. Não está... Não está se ver, não. É parte privada, não tem nenhum problema, né? Mas no momento que a polícia também tem um cliente, se você percebe um problema, mas tem uma fricção do trabalho dos policiais. Então, se você não tem um problema, então, eu não vou fazer isso aqui, como eu vou fazer isso aqui, mas tem um problema. Isso aqui é um problema, para ter em conta que, eu não tenho nada, maluco, que eu estou aqui, mas eu tenho em conta que, eu tenho 13 trabalhos de policiais, de um pedido. Como é que você acha que isso é strafável, se, como jefe, você solicita-se de uma indigência? Bom, não, isso é um problema. Minha relação é sempre, sempre, que é uma linha fina, como é esse problema? Não tem dois meses, mas vai acertar, então, eu vou dizer, já... Ou, é um outro poder, não se já é jefe, para intimidação sexual. É isso aí, por exemplo, se trata de um acertamento, foral para ir para ir, então, não vai desear, mas se você cobra, para esse serviço, então, o jefe, para pagar o serviço, seja de natura, ou com o seu dinheiro, não sei como você vai provar isso aí. Mas de todas as maneiras, não está... Não tem nada. É que está assim, né? Eu vou dizer aqui... Eu vou dizer aqui, mas primeiro eu não me introduzi, Rochelle, primeiro que eu conheço, mas cada estado, de... cada... Como... cada... cada pueblo, cada antiga, cada povo... Rochelle. Conte, se você puder, com o outro episódio, você não vai estar em casa. Mas não vai estar em casa, mas não vai estar em casa, O que é isso aí? Você não está sim, porque o bicho, o bicho não sabe o que vai ser, não? O bicho não sabe o que vai ficar na casa, mas não me pagam o café, mas eu não pago e o café deve estar na casa, e o que tem dentro de uma máquina, para o bicho não é obrigado pundra, É uma senhora bebê cofre, cara. É uma senhora bebê cofre. 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 Eu acho que eu era . O ano 80, por favor, iaільки na tempinho. E貯íncia uma esposphorna sobre a W線int. קerca para a W線int. Eu gostava de комнаre muito. Você foi tallings. É como eu disse! Se você gostar da casa, de mim abra luta. Eu não sou amigo. que é uma pessoa que não tem. Eu tenho que fazer isso aqui, e eu tenho que fazer um bom prazer com o povo, um bom prazer de forma aqui. A gente vai ter prazer. A gente vai ter prazer. Isso agora. Eu quero saber que eu estou a nossa família com ele, que eu vou fazer o resultado e a nossa família, eu quero saber que eu estou com ele Depois do nosso briefing de lo que está passando, já é a razão, então dico. Naís, bom dia. Bom dia, Etián. Um feliz dia, Pavo. Tu, regente, que está sendo junto com a vida, a memória e a antena. Sim. Com a bairro, você se encontra com o Ministro de Justiça. By the way, esta é a nossa invitada hoje, então. Estou te perguntando, como é que é o ponto atrás? Como é que é o ponto atrás? A 6 horas, não é o ponto atrás? Aí vai, na minha… Já há um dia, apenas 5 horas. Ok. Mita, é um… Mita, é um grande. Mas nós temos 2 vías à Cava. Mas nós temos 2 vías à Cava. Já há um dia por dia? Correto, sim. Ok. Então há 2 vías? Sim, não se senta todos bem a caba, não se senta já o dia mais depois de reunião, então, depois, não se senta com sua pessoa e também o sindicato, né? Com a representação do governo policial. Não se tem alguma dúvida, dúvida alguma. Então, nós... Sim, então, nós é que a dúvida, que a pergunta tem mais, com o time-fri, então, eu acho que... É um complício, é um complício, dentro de três lunes. Então, eu acho que a lunes, não se senta rir para a parte de casas individuais, e vós. E o governo, nós manda uma proposição, um propósito, de parte da ANPB também, para a zona de RRI e também, para a Ministra da Justiça. Então, eu acho que... A gente vai ensinando a provar que as pessoas estão com tranquilidade em sua vida. Você está... A parte do dia é uma maneira que... Correcto, sim. Você está com um manejo para o futuro? Um manejo para o futuro tem o que é declarado em três lunes. Então, nós temos uma avaliação para o comissão e direcção também para o comissão para o comissão. Então, nós temos uma discussão concreta. Se eu não tiveram essa razão para o comissão, que o comissão nos senta. Então, nós temos uma resposta concreta. Então, se você não tiveram essa razão para o dezembro, tanto o caso como o individual, aquele que vai ser realizado e algum outro ponto. Agora, você já respondeu para o dia de setembro, você está com todos os sindicatos juntos? Onde você está aqui? Você está com um nome? Bom, eu acho que é parte de... Eu acho que é uma situação difícil, mas eu não sou um papel que me lembram ainda. Então, não me senta para mim que atende. Mas, seguro, seguro, está para a eliminação de esses 2.5% Então, o que está acontecendo é que há um abuso. Então, o que está aqui? Eu acho que eu tenho um lugar. Eu acho que é um abuso para mim, para mim e para o dia. Então, o que nós estamos informando, nós me lembram da minha resposta. O que eu conheço aqui é um abuso para a minha resposta. Eu acho que é um abuso para a minha resposta. Eu acho que é um abuso para a minha resposta, mas eu não tenho um abuso para a minha posição. E isso, de fato, é algo que o governo tem que atender esses. E não me senta assim, que está em tanto disso. E que está criando. E não me senta assim quem é um abuso para a minha resposta, porque hein! Eu já estou aqui e eu acho que vai encontrar outra forma para a minha resposta, mais era em que se não recebo. Então, esse é nosso abuso seguro, e isso aí não nos lembra. Bom dia, Alison. Bom dia, eu acho que... Você tem que informar o governo que no ano de 2023 ele tem 6% de vacância. Correto, mas o ministro precisa de um ponto para trás, mas ele precisa de um coma para seguir o que ele avisa a nós. Indexe o alunos, 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 de vacância, de dinheiro? Ou 2024. Correto, certo. Mas o ministro precisa de um ponto para trás, ele precisa de um ponto para trás, mas ele precisa de um coma, não um ponto. Eu comecei, eu comecei, mas o ministro passa em lei de Top & Commerce. Então, ayer um sindicato vai de acordo com o parlamento, mas o parlamento, a Cecília passa em lei. Boa, boa reunião aí? Não, não é boa reunião aí. NAPB não é boa reunião aí, eu tenho com o BCC também. Uau, a troca, não se vê um bloco sindical, mas um com o BCC, que trabalha de sindicato, é a metade. Sobre a goberna tem sua responsabilidade, eu tenho que atender que parte aí. Não é muito importante que me diga, tu não é libera para ir reunir com quem, com quem, com quem, mas não está para, vai, o parlamento, o goberna, tu não está com eles 2.5% de um abuso. Tu não está com isso. Então, não tem responsabilidade para atender com ele. Nessa coisa que vai imponer, estamos com a sociedade para atender com ele. Não, não tem responsabilidade para atender com ele. O goberna, eu tenho que ser bom claro, que esse item é só de, no momento que ele vai dormir em paz, o parlamento. Mas não está indo indo para atender com ele. É só 2.5% de um abuso. Tem um crescimento gradual, não é o que eu te proponho agora aqui? Sim, posso provar, eu vou procurar com o trade, vou procurar com o indexering, vou procurar com o vacancie, e agora, por exemplo, vou procurar vacancie, vou procurar com o vacancie, vou procurar com o 2.23%, dessa maneira, eu vou procurar, e é só 2.5%. Mas isso começou um caminho, é importante para você, mas não é razão. Mas na Comissão também, na Comissão da 2003, nós trabalhamos com baixa de 6%, então falta 6% mais. Mas agora, você tem perros lá. Seja, mas não se lembra, Alisson. É perro, não é perro. É perro. É perro. É perro, é outro. Mas dizem. Mas dizem. É isso que dizem. É isso que dizem. É isso que dizem. É isso que dizem. Mas é perro, não é perro. É perro, não é perro, não é perro. É perro, é um desejo. Então, você tem perro. Sim, mas é a pista que tem. É a pista que tem. Sim, mas você tem. É a pista que tem. Você tem perro. É a pista que tem. É a pista que tem. É a pista que tem. Mas ela apanha e não alcança para cozinhar para a minha casa. Que me perro. Em um momento dado, vou casar está predictable ou não, Pablo. Vamos dizer, por já adelantar, que te pide, que te logra, que não te ve logra. Não, mas também é uma coisa. O governo também é uma coisa. O governo também tem um desejo de pagar. Mas se não cobra o suficiente. Tem argumento. Não tem coisa que passa. Que tem necessidade de prioridade. Nós esperamos que o governo que esteja responsável. Que tem um sentimento que esteja de maneira aqui. É a mostra. Correto, correto. Nós esperamos que esteja. É a mostra que esteja cumprida. Correto. É gratificado. Que aquele outro que está na luna. A Turendi. 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 ножi, senhora, senhoras e senhores. Muito obrigado. Às vezes você resta năm contato. Fica com exigência em contato. A Turendi. Muito obrigado. E a nossa governação também tem uma nota de alguma mudança. Em parlamento? Não, em parlamento. Em top de ambtenaria. Em top de ambtenaria. Não tem muito a secretária-genera. Nós temos uma nota que provavelmente o senhor, como se chama? Nosso amigo Van Horst. Está ali de SOE e também de SG de BBD. Está ali de segunda senhora Alharmonia de Sicilia e também de segunda nossa amiga Kate Martina. Mas no nosso lugar, está ali agora para o lugar de SOE. Está ali agora a senhora Zuz de Lanoi e também o próximo SG de SOE. Consequentemente, nos segunda nos amigos Hein Dorn, está ali agora com a senhora Mook. Nosso amigo, está ali por meio que ele vai ocupar função de SG. o interesse do Ministério da Ciência. Eu não estou falando, mas eu aprecio o tipo que aconteceu, mas quando eu fiz com o KPMG, eu acho que tem um entendimento, o ESG, o ESD, eles ficam politicamente, então eles ficam inter... eles ficam aqui, então eu aplaudo as pessoas, porque eles ficam correndo, Então, a gente tem que fazer uma coisa, para não ter aduânia, mas não ter uma posição, mas também não ter um desempenho semi-governamental. Então, você tem que ter cinco anos, você tem que ter um alaquita. Quando o MC Trump tem que ter dois anos, você tem que ter um alaquita. E aí É isso aí Então, eu não sei Eu tenho uma nota de esse, verdade A minha pergunta Eu quero dizer que eu estou aqui Tinha hora, verdade Eu quero dizer que é importante para poder ler Para poder Eu tenho uma perspectiva nova, etc Mas eu tenho certeza que eu tenho uma nota de continuidade Mas eu tenho um conhecimento de materia, etc Mas eu tenho uma aventura, eu tenho um estilo Eu tenho um estilo Um tipo, eu sou eu, porque eu tenho um tipo de alquilar Atenção do alquilar Atenção do alquilar Eu quero dizer que O alquilar do alquilar do alquilar O alquilar do alquilar do alquilar em place, em verdade, em verdade, o que é a gente está trazendo. Preto afhancê-lo, tipo candidato, e aí de serviço, etc. Isso é cruel. É um objetivo. Então, junto com ele, há um papel que é seguro de acção de 1 e 2 de distância, um custo de 0. É um problema mais bem, seguro que o nome se vai criar, para o grupo de risco, não é mesmo que o ministro de Justiça, o grupo de risco que ele não cria um custo de seguro para ser um custo de 1 e 2 de distância. Primeiro que nós vai ofre na nossa amica ministra de Justiça, nós também, um ponto que está, 3 de distância, um comitê contento de escutar o que vai acontecer, mas um custo de 1 e 2 de distância, está pensado em 1 e 2 de distância. Nós há 3 de distância, nós há cantar, nós há cantar, seguro que um par de luna acaba, nós tomamos pera tempo, pera tempo, tomamos nosso tempo, e passamos de documento, um de 2 em Pico Blat, nós passamos de 2 em Pico Blat, nós temos telefones também, de corte, nós temos aeroporto, e dois atuais não atrás. Não está para estar, nasci mais triste, mas não vai, é tristeza. Um tiquezinha, passamos na comissão de 50, para a comissão de 25. você significa 20%, e tem, ainda que vai com o pichão, cada chenelo, 80 ou só botanhas, porque tem, ou vou bater com o pichão, botanha 100% quando eu tenho últimos salários, 70 botanhas. Bota bem na 70, cabo. 70 botanhas 80. A boca vai de 20, a boca. De 70, a luz que eu disse, cada chenelo, botar a gana nos salários, botanha 70 florim, normal. 80% de 70. E a gente, quando a pichão, a gente, a maioria, está limpa 65 anos atrás. Então, é momento de a vida, o diabo não está vital mais. O diabo está passando vergonha na casa. Não está, ele não corrompe, é sério. Está bom, está bom, está bom. Então, a gente, a gente ainda, tem que compreender, mas a gente, o meu Deus, tem que consenso, de 80, o diabo está indo se aproximando de 60, do 90. Então, o diabo está indo vergonha na casa. Enquanto está bemis. Então, o diabo está indo vergonha na casa. é? Você só não conheço. É? Você não conhece as pessoas. Você não conhece? Você não conhece? São governadores. São governadores. São governadores. São governadores. E aí? Mas, Um chefe, um diretor do Banco Central, que nunca subiu e não me lembrou. Eu perdi meses e anos e me saibam, o que é a pundra? Base de paga. Base de paga. Base de paga. Base de paga. Até 90 anos, basicamente. 93. Você que está me preocupando de conseguir? Eu perdi meses. Eu perdi meses. Eu perdi meses. Eu perdi meses de um barrio pobre. Barrio de palo branco. Meu destino é um ladrão. Não é por outro. Se tem barrio aqui, esse é o meu destino. Não. Eu perdi meu destino. Quanto? 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 Por nosso lado com amor. Educação com nossa mãe, mamãe e tata. Os barraquistas vão vendo droga. Claro. Me escutam com a igreja. Eu perdi meu destino. Muito bem. Como? Mas o homem ainda me defendeu. É parte da democracia. Não é como eu vi. Eu perdi. 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 thế Eu perdi. 这 Danilo. Eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Ninguém. Vambeta. Eu perdi. Mas eu perdi. Eu perdi. Inclusive. Não. Aparece. Menequeta. E o cara que você controla, que você cobra um EY, você ganha trabalho de governador normal. Mesmo não passa. Para perder 1.3 milhares na ENIA, não rende, não quer. Ninguém tem acordo com 20% de perda de grande pensão. Então, a pobreza não tem nenhuma falta, não tem nada para justificar a perda. Para o antigo Chupé LB. A pensão de isla está máxima de 40%. Ainda passando a Europa está com 80% de 70%. Angelo, na final não se vai tocar. Disco queita de nosso amigo, poucos amigos. Camino Pobre, só está feliz. Ah, não sabia. Quem é? É Cecília. Ela canta. É composição. Não, 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 não. Essa é a composição de Ernst Thomas Williams. Ah, sim, sim. Essa é a nossa país. Camino Pobre está feliz. O que é que eu fiz? E pretende que está feliz. Ministro de Justiça. Bom dia. Bom dia. Contento de vácuo. Estou pago, ministro. Vistei? Vistei, vistei. Está bom. Está bom. Não está em casa. Deixe-me ajudar. Está em casa. 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 Dizem a casa. Muito muito conosco. Muito bem. Vocês estão falando o que está fazendo? Não? Nós técnicos... Nós técnicos também estão aí? Escríbemos-nos. 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 Sôr. Você é do gestão. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Contendo o meu trabalho conosco. Correto, o mais importante. Nós anunciamos fora de cima, vamos passar a conversar, mas também para o motivo de saludo, vamos passar a conversar. Sim. Mas o momento de nós anunciamos com o programa, senhor ministro, com o botão é mais jovem o programa, mais jovem a pergunta mesmo, com praticamente a minha sala, onde é a minha comissão? Nós tomamos nota como passa a conversar com o botão, nós temos uns acabos de receber, porque nós vamos descobrir, nós estamos discutindo até a mesa, nós comemos que o senhora Taís Isidora, com a gente, eu conheço que não vemos, nós estamos aqui na mesa, então boa légτηão, desde a mesa, pais, vocês estão prontos. Nós, nós vamos conversar com o consultorio, vão passar nada a gente, não vamos falar com o botão. Mas se me perguntam para mim, como é isso, senhor ministro? Como é? Então, a gente não vai chamar um corpo-chefe. De como? Eu vou ver se eu tenho pressione e vou botar o nome do corpo-chefe? Não. Então, eu me tenho recordado, vou botar o tempo, então está seca. Está em afim. E a partir do que eu vou botar, forma parte de atualmente, ela não cara, estava medo de isso, nossos amigos, sei fazer a dor, avisa, para não chamar ninguém. Então, ele chama para aplicar, nosso governo, guarda do corso. Esse é o senhor governador, a citá-me. Eu vou fazer isso, mas a decisão está caindo. Diga-me, explica-nos. Sim, eu quero estar em seu lugar, com a carta e a salida, naquele então, sobre Íngela Coac. Um governo, no momento, está bem baixa, então, segura dessa eleição, mirando o resultado da eleição daquele então, então, eu quero estar em seu lugar, vou te indicar que, não, na verdade, não me senti mais o nombramento, tem no momento que, o governo novo sinta. Então, se eu, para que tu, não sei, para nombrar, pessoas, naquele time de manejo, nós, para que tu, eu vou te ver, com a facatura, não abri, duas semanas, fora minha cabeça, para o mês, com o dia de setembro de março. E, na hora, eu vou te dizer, ok, combina, duas semanas, para o mês, com a eleição, sendo que, tem uma temporada, basta largo, cinco, com o chefe, depois, com o senhor Sambo, a barra. Ok. Depois, a trajetória, siga, e, o R.V. é uma procedura, e, se, tomar lugar, e, depois, depois da eleição, e, o momento, que eu posso reacionar, e, vacatura, estava até, com o dia, de março, 2021. Depois disso, a procedura, assim, tem que, escorrer, três pessoas, e, três funcionam, com a função de cochef, com a função de, de, e também, a subjetória, e, o, o, de tal maneira, que, ela, ação, a decisão, a hora, tomar. Então, ainda, no momento, que, o, a governador, disse, não, é, 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 a minha querida é importante, porque tem a bendição do governo do gabinete de PISAS, que eu tenho a sinta disso um par dia depois. No momento, com a madrinha como ministro, vou trabalhar com o diferente do que, o que eu me arrastei, estava a sinta com o secretário-general, e me avisei tendo a uma pessoa que está com dor de melhorias atrás de um quadro. Então, dor de melhorias, o ministro de Ucisa, estava um dia que a gente era mais grande, a temporada de abogacia, então eu tinha bom conhecimento, eu conheci o ministro, eu conheci a sua estrutura. A vista do secretário-general, eu trai uma estrutura, porque eu tenho a nota, eu tenho a conhecimento de diferentes leis, manejo, eu tenho a nota naturalmente de acordo de governação, e tempo ainda não estava, eu tinha o programa de governação faz gestão, tá, tá, tem um conceito assim. E também, nós assim, da conversa, de, docei, não, com o despout, por exemplo, com o despout, material, para a polícia, por exemplo, vamos dizer, em verdade, é um time de manejo. E, docei, é um time de manejo, está, basta, basta grande. e, na momento, que o senhor Pisa se sinta, ela condena, que politicamente, e docei, não, a cana bom. É motivo, como, explica, Boçanko, é, é, eu, eu, estudante, com o da Pisa, é, 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 o governo, que o senhor Sinta, sem que, você, que o resultado, da eleição. Então, não tem, isso, não tem problema, e o senhor, mas, se chama, aps, é, é, se me, pode, uma pergunta, é parte de, o verbo, que, ela, toma o lugar, do, um, para, independiente, ou, é, porque, é, é, o verbo, por, por, categorizar algo, independiente, mesmo, momento, que, trabajando, que, é, É algo assim que você tem um lugar independente ou está... É uma decisão que o governo toma e o governo de aquele entus toma a decisão de não nombrar um interno ou seja, se comece então, a gente não é hora vai ser o ouro aqui basta ele solicitar, pois basta dizer aqui, então, mirando e atenção com o edutor aqui a minha visão como minha visão, minha visão, que senta o edutor mais alto está bom para mim me pensava também bem que minha visão era com essa direção do edutor para mim. Depois, se cabe a direção, eu decidi se senta o estado por estado, com todas as coisas a casa. Como referência, isso me indicava a minha colega, que está dois cursinhos na holandês tu é uma capa se eu botar stop e ver começar completamente de novo e, por exemplo, eu ourei pedir um externo atender que se eu off, botar a visa botar seguir com o trajeto para o nombramento. De como eu tenho que fazer a voce e também para sobrar tem mais coisas que eu tenho lugar com a decisão que vai acabar e eu tenho que eu me tenho que evitar que o governo tem um claim atrope com a banda de eixo que nós dois pessoas acabam como eu não mencionei o nome que tem escala e caba com a bem ame com dois ou três mais também paga então se sendo que o banda de e dois três extra decidir como governo de começar um processo de novo o não informa não a candidato de fato não não pode cria uma posição não informa sim não 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 informa mas é do que o do anterior total é informa ou é sei é sei que é que eu que a ame para abrir mas aclá mas é ganha que é do che passa obstruc obstruc que é decisão agora eu vou tomar via de omslag. Então, agora a decisão eu vou tomar, eu tenho que ir com cautela, agora eu vou tomar decisão depois com o governo novo. Para não ganhar com claims. Então, com... Se terminou para solicitar a terceira, segundo o que você mencionou, 19 de março, eu vou tomar, senhor, como é o processo que você segue, com o que você está agora do... A condenar de maneira com solicitude, com a procedura a cada, para que o abrimento de funcione aqui, tem que ir tomar uma decisão e agora eu vou discutir sobre o governo anterior, eu imagino que acaba com essa coisa assim, mas está lopando a saca. Então, é importante para nós discorda também com o Ministério de Justiça, aqui é da quase um ano sem ministro. porque, em princípio, é terminou, posso mencionar, com o tempo que está andando, acaba, para tomar decisão também, mais tempo passa. sim, mas, mas, o Ministério de Justiça, tem dois pés. não, não sabe, tem um saco, tem um saco para o povo, não, tem um saco para o povo, não, tem um saco para o povo. ultimamente, me avisa também com o governo tomar uma decisão, ainda menos que divulgar a mim como ministro tomar uma decisão, para o governo, como dono de trabalho, ao fim e ao cabo, está um forço, a mim também, para o governo tomar uma decisão, mas, como essa carta acaba, então, isso aí está pronto, me despeira, posso me adumar, minha palavra, para setembro, eu tenho um delegado, de setembro, a que mês, o anuncia, que o tempo vai passar. Há 20 de setembro. Há 20 de setembro. Mas, 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 o governo, tem um decisão, senhor Pizanz, tem um decisão, senhor Pizanz, atrasa por senhor Wernet, lamentavelmente, não há firma de gobernador, e há um, não compreende senhor Wernet, está na outra polícia, ou seja, não é a polícia, KPI, 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 mas, na Interpol, não compreende. Então, isso é um que falta, está senhor Ellis, com sua direita, com seu nome de outro gênero, o vai corte. Mas, tem um questão, com o governo, tem um decisão. Então, esse que está arranhando, é que está ruim, não está, sorry, ministro, e não está, não está, não está, não está, dá craje, de como, passou um rebote, tem um retorno dia, isso é a decisão da polícia. Então, o governo, queremos, na polícia, segura, quando tem um posicion, de guarda, não é, tudo renda da queda, conta, e não gosta, morador, não está, 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 assim, é difícil, é considerado, para me compreender, ministro, para o gente, para compreender, para o povo, rádio, que não dura. Não, seguro, turco, quando sei, meu personal, me estou, de todo, deixo, a minuta, não está, me, não estou, de nonsense, tampouco, pois, a serbo, boi, se, comigo, algo, não, se, toma, é, deixo, pero, eu, do che, a que maneira, me, avisa, está, algo, que, a mídia, me, está, bem, atender, e, me, o, a dor, com, atende, assim, tanto, cos, que, e, venta, não, a cana, bom, ofta, ting, co, a cana, robes, bote, e, parte, co, adona, palavra, e, nan, ba, da, que, parte, quenda, con, é, na, momento, que, bote, toma, un, chão, mané, ma, mita, primitiva, hora, que, tem, programa, co, septembre, tabe, un, doi, lakai, tocante, de, edu, xe, aqui, bote, polícia, al, so, tadem, lagame, un, incertidumbre, di, off, cuti, años, de, tempo, crisis, de, name, war, botín, botín, tá, me persona, na, na, es, que, por época, cutando, desweisco, e, agora, o vas, gestel, e, no, o, pa, pa, então, llega, heredá, and, o, mensura, consejo, de, minister, abai, de, acuerdo, cificamente, kuesaque, ok, minister, mike, mike, si, no, dices, dices, para mi, todos, somos, 20 minutos, solo, punto, que, andando, vayendo, pa, nos, van, machado, pregunta, ando, pa, nos, contestando, así, como, si, suene, es, indivisible, o, otro, 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 un, para, punto, entonces, me, comenzamos a un saludo, para, el personal de tu lado, el organización, como, te voy a decir, que, también, el autoridad, su colega, sí, entonces, ¿no? 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 No, pues, me, me. ¿no? ¿no? Ah, ok. Yo, mi. Me. ¿no? 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 e também, e também com o TGF. Correto. Então, talvez, vou tomar contato com ele, um saludo para ele. Não, não sei se a maneira que o rato acinta, mas o rato está colocando em Sheikana, e se cita um bureau externo, é só bem. Também... Por favor. Por favor. Entendo. Só mais para se ver, vem. Aperte muito... Outro pouco antes, outra gente está... O que aconteceu? A última coisa é o Sr. Henning, é sobre a desigualdade. E, segundo eu, eu tenho uma queda de bebo para pagar a caba. O ministro, mas de quanto custa tarde a ideia, não é tanto? O que é? Segundo eu, eu ainda mando uma petição para um estranho Rubini e eu tenho um trabalho do SOA e eu tenho um trabalho que você vai ter um cliente e você não pode sair, mas não tem um personagem. Não, sim. O serviço de admissão tem diferentes retos que também tem uma experiência que eu tenho chegado e eu sei que eu sou de lá. Então, o retos também não estão trazendo e eu tenho um problema pessoal, esse é o Ministério Brito e cada vez eu te explica, não na comunidade só, mas na minha colega, também, o Ministério de Justiça tem gente. Eu posso digitalizar quando, como que? E esse é o nosso esta vez, está acertando. Então, cada... cada... está digitalizado. o Ministério de Justiça é o serviço na nossa comunidade e a polícia e a organização do corpo policial é o serviço. Eu não posso digitalizar agora com uma pessoa que tem assistência. O serviço de admissão é uma coisa. Eu posso digitalizar até caminhar com o povo. Então, vou de senhor Pisas lançar um website. Então, o website é agora que tem espaço para propor um serviço de admissão também, está assim também, com uma campanha de informação. Isso é como você reparar, mas no Facebook agora que está aqui. Para sobrar, no momento que o senhor Pisas se senta e ele está com o rei para informar o povo mais tanto. Eu tenho que educar o povo para analisar com a via de canal digital também para fazer peticão. Agora, em verdade, eu tenho não somente parte com um underpresenting, mas eu tenho que tenha em conta também que o site chega de indicar o serviço de admissão reitende na porta-cina que no momento que falta um ou dois documentos eu tenho que seguir com o processo então, ninguém é permitido. Mas é oportunidade para entregar esse documento no estúdio. Então, esse item é um retapone que é constante tarde. Então, eu vou pedir para o processo de admissão que não é tarde, mas eu vou entregar o documento não. para o processo que não é para o processo que não é para o processo o documento, por exemplo, quando você está um aborto, você vai buscar na Venezuela, é doceira, ou não? Quando você guarda, a pessoa está bem, então, ao fim e ao cabo, você decide que não, você pode fazer dentro de qual a pessoa tem que entregar seu documento, se não passa. Isso está, segundo a residencia, quatro luna, mas, mirando a quantidade de petição, e mirando a situação do serviço de admissão, isso está tarde, o que nós temos que ter um contrato para assinar ajuda e serviço, para isso, de maneira que eu acabei de segurar, não há oportunidade de mim para poder overtir, quando você já sabe, e se pode que eu acabei de segurar, para assinar ajuda, e até isso. Bom, temos um problema, ministro, dois casos que está tardando, o nomeamento de jefe de corpos, mas, se acaba para o outro setembro, 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 do serviço, que é um ministro de justiça, para a justiça, e não pode cometer injustiça com a senhora. Nós temos outro tema, de novo, mas, vamos também, transbobagem. Mas, olha, essa, 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 essa é a oportunidade, vai vira? Externo. Sim, 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 sim. Nós temos prisão, nós temos Brantwer, nós temos transbobagem. Correcto. Conta com o três, né? Correcto. Você, para o que trata Brantwer, esse item, de Jesus, a sua justa, está, fim de e luna, que é o começo de outubro, e vacatura na Lozali, e texto na Lozali, den qual, turgente, tem oportunidade, para, por reaccionar, e messe aqui, isso, no serviço de atribuição, a senhora, Nicolás, está liber, para solicitar. Quanto, quanto, qual a companhia, está, vai vir? Não, 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 é só bem, você cita um trajeto, comigo, a Bindá, em Tacana, e sobre a Anan, me atoma, e decisão de lanta, um comissão interno, então, que também, atendê-se aqui. Boa decisão. Agora, Brantwirt, tem, um, Brantwirt, com a facatura crítica, minha mensagem, a tomar decisão, a base de, na unha, esse sapato, tá, primi, mais tanto, então, esse, tabata, Birovo, da irat, com, baanhos, esse sapato, tá, primi, nanan, com, tem, ou, 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 doxena, notacana, na, anta, behanha, ondorzucar, for, minha cabeça, quater, na, ou, reclaseiren, e, anantan, tambe, ou, com, ananhos, ou, lúbida, pero, nos, tem que, corda, si, co, reclaseiren, tá, hobby, pero, hobby, importante, o, a, combatimento, de criminalidade, no, tá, um, ronche, tá, si, si, bo, no, corda, riba, resocialização, bo, ti, um, problema, sério, entramé, resiliou, por, ima, correcto, reclaseiren, tambe, aia, e, comandante, de brandweer, tambe, tambe, aia, e, namewa, ang, nos, tin, un, misakobas, anantora, pero, nos, ta, lantando, utvoeringsorganizatzi, nobo, que, ame, justicielo, yugzorrag, e, cita, e, tres, te, tenang, slachtoffers, up, e, IEC, e, tambe, de GVI, hundu, kof, deiraat, na, na, taréan, lobini, hundu, berk, de, un, servicio, ya, asne, nos, podo, na, un, mio, servicio, nos, comunidade, e, 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 no, tambe, tí, 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 mese, dí, un, directeur. publicar, y, no, para publicar, un, cúscuta, si, un, cúscuta, macho, no, salve, alta, cabeça, logita, de un, senhora, de Hopi, un, grupo de, damas, si, mi, quepa, senhora, 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 angelo, si, te, explica, su, situación, de, babo, si, duna, nos, opinia, de, ok, senhora, Sandra, bon dia, bon dia, buenos dias, como estan? muy bien, graças, senhora, vos explica, nos, situación, de, de, como esta, dengero, aqui? si, senhora, bueno, muy buenos dias, para nosotros tambien, quisiera, eh, posibilizar, el tema, es que, somos un grupo, de madres latinas, entre colombianas, de nozuelanas, creo que, también, hay dominicanas, que tenemos, eh, hijos, suporto, eh, por lo menos, mi hija tiene su nacionalidad, su pasaporte holandés, reconocida por el papá, y, el papá, pues, no responde, o no se hace responsable de ella, yo tengo ya, dos años, tratando con voz duraz, respecto al caso, pero, ellos, no, no me dan una respuesta, completa, incluso, la corte colombiana, mandó, la solicitud formal, porque hay, el tratado internacional, al cual, pertenece, de Países Bajos, incluida, la isla, la isla, la isla, la isla, están aquí, en este tratado, donde, significa, pues, que, tenemos derecho, pedir alimentos, en el exterior, y, la corte colombiana, cumpliendo, con todo lo referido, mandó, la solicitud, a voz duraz, pero, hoy, tres meses después, ni siquiera, contestaron, si habían recibido, la documentación, o no, a mí, personalmente, ya tenía el caso, y que estaban esperando, respecto a él, entonces, quisiera, pues, preguntarle, al señor Arton, que, mantenimiento, de mantenimiento, que, solucion general, del caso. Ok, señor Arton, para comandar, el grupo de mamá, que, salí, como está, si, pero, aquí, pues, mamí, era una situación, con un lugar, con un dogma, que, había parado en la América, y, había vuelto, de mola de nos caras, después, no se llamaba el nombre, y, nos notaba, había que, un grupo de mamá, que había corte, no había razón, pues, se preocupaba, que, yo, que, que, no estaba en el estado, y, yo, no sé, o, no, que, responsabilizado, ¿qué, como, vos, de tipo de, de canzonaki, no, que, que, ¿qué, no, no, si, si, me, saco, ma, di, saludo, para, señor, me, interruyé, para, sobre, a, esta, persona, que, acercame, cante, de, de, acaso, aquí, y, a, poneme, en altura, y, a, mi, a, bisele, que, mi, también, así, lo, posible, para, por, yuda, y, personal, para, sobre, si, para, sirve, tur, persona, cota, de, un, situación, segura, así, aquí, via, de, volverán. Mi, que, se, promé, cos, si, da, responsabilidad, de, mamá y, tata, para, cuidar, na, yo, si, está, promé, sabidá, de, según, lo que, senyora, te explica, tan, netamente, según, según, te comprender, bonto, senyora, no, tabibando, ni, na, corxao, tabibando, de, exterior, que, yo, aquí, ahora, reconocé, yo, ti, pasaporte, turcos, ando, tata, tingo, una, alimentación, de parte, y, no, sos, de, no, ti, una, de, no, yung, instancia, genang, ganang, conan, po, por, non, basalak, de, manera, nan, por, hai, alimentación, conan, el derecho, de, de, si, para, 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 me, instruí, Vauderat, después, Vauderat, amana, indicáme, que, na, comienza, el proceso, para, la persona, agyada, pues, ese, también, proceso, lo, conan, taba, como eu tenho que implementar. E para que esse aí tem um verdadeiro, segundo o verdadeiro de New York, e o verdadeiro é indicado para vocês que é direcionado aqui por Word aqui na Corsau, mas se eu tenho que fazer uma procedura local na Corte, para assinar para a abendição de Corte aqui na Corsau, para me explicar o plato, para assinar, e depois vai over na entre outros, para a responsabilidade e tata não. Eu tenho que fazer uma Corte, por exemplo, aqui na Corsau, para começar por um coisa é possível via de Vogueira. Ok. Vogueira te ajuda com esse aí, mas se tem em conta um par de coisas. Com a Vogueira te confronta com ele, agora é tata não está nem a Corsau. Bala de esse aí, tem certo de caso que não há acerto é tata não, mas não está com a Vogueira te indicando que não há uma nota e tata. Oh. Então, tem a reúne, se eu. De caso aqui, mas eu imagino que tem outro caso, não é? Ah, não, sim, sim. E se eu agora aqui não está reúne, não sei, tem a saporre, mas eu imagino que tem a reúne também com... Não, tem a reúne para se não me esteja, sigo... é tata não. Não. E para... O que é difícil? É o qual que há, o que te indicai? Rochelle, o que é? Digo. Rochelle. Para sobra, e a Vogueira, tu me contaste que tata, e tata bisa com... Nota melhor? Nota melhor, e não pode seguir verder. Ante, e mamã, e mamã, eu tenho que começar um caso na Corso, para assim, o que está a Vaz com a persona de tata. Pero, isso é, tem caso na Marana, Jesse, com a mamã na Colômbia, eu tenho que ir assim. Não, eu imagino que tua mamã também com a Alessandra. Não, não. Não, não. Não, eu tenho que ir ou não, eu tenho que ir. Eu falo. Eu tenho que ir em Alessandra, eu vou seguir o programa desde há, eu vou seguir o programa que não está via entrevista com nós, nós está live e lidando. Então, eu vou seguir o programa e nós estamos aqui na Corso, nós estamos aqui na Corso, nós vamos seguir o programa desde há, nós está aqui na entrevista com nós, se você não tem nada de tomar contato com voldeira para seguir atendendo se você não tem nada de tomar contato com a sua família, não tem nada de tomar contato com o dinheiro se você não tem nada de tomar contato com o dinheiro, se você não tem uma relação com a minha atenção por exemplo, a gente tem alimento que você não tem nada de pagar antes estava assinando com o personal de fogo de rata, que vai no banco, vai para de rei para sempre depositar, é muito importante aqui, agora aqui, não tem online banking mas tem uma organização com assinando com uma organização nova, outra área com Deus que nós vamos ver com o caminho também para ter uma melhor eficiência Interpol te pedi, que dia vou te cair, não tem nada de pagar, não tem nada de pagar sorry, sorry, quem? Interpol 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 Interpol, enfim, interrompendo a rei da hora sim Interpol, em verdade, tem atenção para toda a organização que está em baixo e pronto, não tem nada de claridade, não tem nada de passar então, Interpol, não tem nenhum instaleço para o pessoal isso, pois, para um pouco como uma envergadura de educação não tem nenhum instaleço para o pessoal está uma pessoa, só está nombrada em função, uma banda de SI vou ter uma disputa de educação, só vou ter dois tipos de funções guardarem não tem nenhum instaleço para o pessoal, mas também tem muita atenção que conocemos hanno finalizado então, na verdade, tem many instaleço para a säga que njoram não tem certeza que não tem silicone, nada de acontecer é determinado pela classificação,eller, mas eu vou ter cuidado ali e ele foda não tem certeza que não tem certeza que está animada é isso que sim, é realmente issue que euく Bottom, e quer dizer, que são, de dias não tem Andreas eu conforme o projeto de atenção do Não há nada, disse o senhor Gregorio, se não está fora de problema, fez doze de sombi milhares para o povo comandê, que tipo de acheta? Não, ali tem um grupo que está tendo a baú, um container, um pouco em clã, tu tem um N5, dois anos passados, tu colocou a outra regla na TV. Não é? Mas você ainda não brava, é aí? Você é uma pessoa que ainda não brava? É, 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 é. Sim, Sim, é, é muito bom, ter gente, Sim, sim, eu tenho atenção também. Sim, eu tenho atenção para o SKK também. O SKK não se tem conta com o grupo de tarefas. Também não somente as pessoas que não conhecem. Eu não tenho atenção, mas também eu tenho um banco de trabalho. O SKK não se tem conta com o SKK. O SKK quer formalizar um grupo de três pessoas. O SKK é um grupo de tarefas. Eu tenho um grupo de tarefas aqui, mais tanto de tarefas. Eu não sei se você está na altura, mas eu tenho um grupo de tarefas. E eu tenho um grupo de tarefas. Eu tenho um grupo de tarefas. Quanto? 1.5 milhão? Não tem nada? Não tem nada? Um par de anos aqui, mas? Isso é um grupo de tarefas. É um grupo de tarefas. Não tem nada que me achar. Então eu tenho um grupo de tarefas, mas não tem nada de trabalho. para ser detenido, não? Claro, mistério. É coche, é coche de prisão, ou o telefone, você sai com uma oportunidade, que vai entrar em qualquer restaurante, um hotel, é assim a disciplina, e tem um período que está aí. A mim não pode caber, como você diz, vai dar um cliente, e foi 1.5 milhão, mas o seguinte. Então, o trabalho vai ser ocupado, por pelo menos terminar, me está trazendo um plano também, para o auxílio de Rora Cabo Drive, com o cabine do Nalés, e essa ajuda com ele, é detenido da network também. Agora é mais fácil ainda, e pode trabalhar. Talvez não possa trazer coisas para não, porque eu porto um bem bem também, quando não está trazendo o momento, o negócio da Rora Cabo Drive, está bem, não é para fora, e porto até algo, que pode criar um negócio mesmo com ele. Então, diz como, portarmos com o China para vender. Para mesmo. Ministro, eu vim aqui, tuve parte de Hranz Bováquim, tem uma solução, com a minha, eu tenho parte de Hranz Bováquim, hoje, eu comprei para três, tem compreensão com a Holanda, tem uma solução com o Hranz, tem uma solução com o Hranz, tem também no aeropuerto? Sim, uau, tem, nós temos um lance-paquete, e também, eu vejo, é plataforma, que tu reminência, onde eu sei se você está junto, e, nós, há um acordo com o outro, com os cinco bancos, só para fortificar, nossa fronteira, no Caribe, para, assim, combater a criminalidade, com a direita via fronteira também, e, para o motivo, ele, há um acordo concreto com o outro, com o comissão, e ainda aqui, não somente Corsão, mas Aruba, e também, Saint-Martin, o fortificado, com, entre outros, o pessoal, nós, 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 ajuda a nós na fronteira, Banda de Essay, nós, um, 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 nós, 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 ajuda também, a dor de educar, nosso pessoal, com o conhecimento, Banda de Essay, nós, nós, um, 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 e, também, se, é necessário, nós, só, também, para, se, é necessário, se, tem oportunidade, para, é, para viajar, também, do Caribe, para, assim, e, para, um, 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 também, doana, também, está, para, bem, para, você, não, corre, esse, está, mas, só para a nossa fronteira, com o que você está, e, se, se, o meu colega, Silvânio, com o outro, é, é, não, 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 Tem um ano que está chegando ao Ministério da Justiça. Não é, não é o terceiro ano. Eu não sou o deputado. Tem um ano que está chegando na balança, mas tem um ano que está atendendo com a criança. Se você atendendo com a criança, você vai ao Ministério da Justiça. Ah, mas não entendi assim. Quando estávamos sentindo uma entrevista, você está entendendo com a criança. Eu não escutei uma entrevista de dois anos. Sim? Ok. É claro. Segura. Bom, sim. Dependendo. Como eu me acordei, eu acabei de fazer o Cristóvão. Deus pode dizer que está um pouco cansado. Mas não. Duana, nenhuma tarefa de duana, não está caindo ao Ministério da Justiça. Então, eu falo que não está aqui, está junto. Então, a gente está junto com a nossa combateria de criminalidade. A gente sempre me solta, com a Ministério da Justiça. Não posso combateria de criminalidade. A sua criminalidade está mais leve, para prevenir a criminalidade. Não sigo só para nossos problemas sociais. Quero atender. Não sigo só também para não ser uma boa ensinança da nossa comunidade. Pensei também, eu sinto, e eu vou seguir sinto na mesa, com a minha colega, senhora Larmoni Sicilia, para nós, com um plano concreto para atender. Com a prevenção de criminalidade, com a minha colega, senhora Vaheador. também, nós temos um plano concreto, que nós pôrmos em papel pronto, para, entre outros, o projeto, que havia um fundo de criminalidade, o espaço que nós temos, para realizar o projeto. com a minha colega. A minha colega, com a minha colega, sem embargo, agora, eu tenho que fazer isso aqui, com outro tempo, então, não está abriendo o ladrinho. Sim, o ano passado, eu acabo de fazer uma inventarização completa, de gente ter corpo policial, para o que está sendo personal. A nossa inventarização também funciona crítico, e nós, para que isso também é feito, com a última classe que eu vou abrir, foi de 2018. 8, depois, sem nenhum classe, mas, agora, abri. E, aceita uma preocupação grande de mim, pensei mesmo, me estar na mesa, atualmente, com a minha colega, senhora Silvânia, de enquadro de R1, lá no paquete, para, o mais pronto possível, nós pôr, é fundo necessário, para nós pôr, vai ouvir a classe. classe. E, nós está chegando, em um acordo, com, pronto, nós pôr, abrir, escolha de polícia, pois, me está premirar, com, para mim, aqui, nós pôr a classe. Eu tenho um pedicão, então, esse inimigo me avisa, que é gratuitamente, que eu posso, aproveitar para mim, para fazer um screening, para a polícia. Ok. Vou botar um bureau? Mr. Lanton, ele. Não, não, eu vou botar um problema para mim. Não, eu dou uma pergunta, mas eu vou botar um preocupação, contame. claro, porque, como posso, agora, eu não reconheço, que é um processo de polícia aqui, eu sou viva de um processo de polícia, que caminamos um, um bolo, para o outro. Um dia, o que as, se me atende, quando estou passando aqui, eu vou botar um nome, só, mas eu fico com a verdade, mas eu fico comitando de vergonha! Então, eu vou botar umupa, e isso começa um upgrade. O que é isso? Não, não, não. A partir de um bando de reina aí? Eu me informei de um que outro e me instrui a minha sora para o Bíro Interno para atender quem é aqui. Eu não vou de média para o caso específico, mas as instruções tem para atender quem é aqui. Qual é? Qual é o corpo? Seguro, sim. O corpo é uma organização que é um exemplo para a nossa comunidade. O corpo tem para servir e proteger. E de nenhuma maneira nós não podemos aceitar o nome do corpo policial. Ministro, vou perguntar uma nota também da imprensa o último dia aqui. É, sim. Caso, com o trabalho corto, com a polícia, com o que deve ir. Que saia de uma informação na terceira. Não é? Não sei se. 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 E atrás, quando estávamos indo, que a gente também não tem outro recurso que não está caindo. Não é típico. Não sei se. Mas tem um upfuntinho, mais atraso social, o que é. Para sombra. Não é estranho. Não é estranho. Eu vou denunciar e vou sair de cima e vou terminar de corte. Quanto mais esse caso não tem? Pois é, eu estou... Eu estou... Eu estou... Como dois anos de trabalho, eu tenho atenção. Eu estou... 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Não.